Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, então vai esse mesmo. Será que não dá mesmo não, velho? Só entrar e sair. É, não vai dar não. Vou ter que ir lá pra missão. De qualquer jeito, né? Deixa eu comprar mais um pouquinho de SMG aí, então. Pra não dar treta. SMG. Olha que tá. Haha, dois mil. Vai te catar, nego. Vai te catar, nego. O manga escopeta tá 600, mas a SMG tá 2000, mano. Uh, colete. Olha que tá o colete. Quer deixar full, nego. 200, só vai. Vai lá, mano. Vambora, então. Nem precisava ter comprado, mas tudo bem. Vamos lá, então. Descarrega o peixe nessa negada aí. Usa bolas. Filho da mãe. Essa música muito da hora tem no celular. No território dos balas, tá marcado no radar. Nossa, tava olhando ali, nego. Vou aqui no radar, indica que você conquiste o território. Ok. Cheguei aqui no território dos balas agora. Ataque o membro dos gala. Tá, tá ali já. E aí, nego. Vamos lá. Vamos atacar não, né? Vamos pra cima? Então tá, né, velho. Então tá, né, velho. Dime ya. Recuperei meu dinheiro já que eu gastei na Ammonation. Vou prestar atenção no mapa ali pra ver de onde eles vão vir. Ali. Ó, os caras vêm cacetete. É isso mesmo? Muito bom. Ok, então, né, velho. Sem dinheiro ainda. E agora? Vim na minha frente. Aí, essa aqui deve a meia pouca distância já. Eu gosto dela. Ó, muito meio dano. Ó, o coletizinho ali. Não vou precisar agora. A terceira onda que eu já começo o bicho pegar, hein, velho. Olha só. Nego de tudo com outro lado. Vou aparecer aqui pra... Boa. Aqui só veio isso, ó. Que bom, então. O amanete na moto, né, tá aí. Boa. Ó, já foi. Ah, velho. Acho que ainda tem mais apelação, nego. Não tomei nem dano ainda. Respeito pro morado agora. Tá. Agora é o território apropriado da Grove Street Families. Isso tá marcado de verde no radar. Ok. Agora minha vida só ganha e poderão ser encontrado nesse território. Entendi. Lera, eu não vou fazer... Eu não vou marcar... É... Coisa ganha ainda não, tá? Vou fazer um episódio especial pra isso, tá? Você já sabe que eu vou zerar esse jogo aqui 100%, né, negado? Vocês sabem, né? Então... Vou fazer a missão de bombeiro. Vou tá ligado que a última missão vai precisar de... De eu tá... De eu ter feito as missões de bombeiro, né, pra não perder muito tempo. De eu ter feito as missões de bombeiro, né? Então... É... Vou fazer esse... Esse... Essa série aqui 100%. Vai ser uma série do canal como se fosse um rumo astralato ou uma masterliga também. Tem... Nem ele me entregou, negado. Ih, ô... A Cedler vermelha ali. Espeito conquistado. Pronto. Pissão finalizada. Tem... Tem bala aqui ainda, né? Quer morrer, nego? Opa, não. Matei o cara da minha gangue sem querer. Ô... Ô... Tira! Sem querer, gente. Na moral, mesmo. Matei os caras da minha gangue sem querer, velho. Ô... Ah, meu moto sumiu, velho. Ah... Também que o cara nem liga, né, velho. Vamos lá, então. Próxima missão. Ô, yeah. Daqui a pouco a gente vai numa munichia e já comprou uma K-47. Bem de boa. Vamos lá, negado. Beleza, agora eu posso ganhar dinheiro aqui, velho. Delícia, hein. Vamos lá. Fazer a próxima missão aí. Ó, tinte e nove e dezessete. Ok, deixa eu dar um save lá, então. Até a gente chegar nove horas da manhã, negado. Beleza, nove horas já. Vamos lá, então. Fazer a missão do Switch, negado. Nem lembro qual que é agora. Série mesmo. Nem lembro de nada, velho. Mas vamos lá. Aí, sepultura. Hum, essa. Agora eu lembrei. Esse personagem é maneiro. Vamos rodar, então, negado. Vamos lá, então. Vamos lá, pode perder tempo, não negado. Acho que esse Kane nem matou. Matou nossa mãe, né, velho. Nem lembro. Quanto que matou a mãe do CJ. Calma, velho. Nem começou ainda. Tem que arrumar treta. Tem até retorado de bala aqui, né? Aí, atira aí, ó. Quero ver que atira, negado. Bata o Grover dentro do carro pra atirar. Beleza, já chegamos aqui no objetivo. Vamos lá. Entra aí nesse bagulho pra pegar os caras, velho. Percebi, né? Ok, CJ. Come on over. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Um centímetro só. E aí, gente, pra baixo, pra mandar... Ah, tá. Os comandos, né? Pra chamar os caras, caso eles fiquem longe. Então, vamos lá. Para desagrupar, bando, só segurar. Pra baixo ou pra cima. Ok, então. Vamos lá, negado. Lá vem ele. Olha o Kane aí. Parece que aquele busco está usando armazenamento. Tá usando um colete, né? Mate o Kane, ok. Ah, ele já tá atirando, já, velho. Olha o outro lá. Tira na perninha, otário. Nossa. Eu tenho que pegar outra arma, velho. Vamos lá. Tomei esse otário, eu... Olha o Kane, ele tá atirando em mim. Ele tá comigo, né? Pode ver. Já morrer. Ok. Entro no carro, leve o switch, boto pra cá. Ah, mano, a polícia aí, velho. Ai, é. Vamos lá. Cê vão vir? Rápido, mano. A polícia tá vindo. Boa. Vamos. Ela nem tá vindo, né? Vamos lá, então. Levar o... Oita. A polícia é bugado. Olha só. No GTA 4, eu já jogou GTA 4 3 de... De Play 2. No GTA 4, eu gostava de chamar a gangue e ficar zombando com a polícia. Botava a energia do carro infinito. E saia metendo bala no zombi. Tá muito bom, velho. Calma, velho. CJ no volante, relaxa. Eu preferia ir com a dash. Errou. Tá muita emoção, hein, velho. Beleza, chegamos aqui. Ok. Valeu, galera. Isso aí, mano. Achei quanto tempo de vídeo já? 16 minutos. Vamos lá, dá tempo pra fazer mais uma, cara. Tá tranquilo ainda. Só que ainda não tem lá, mané, cara. Será que eu passo na Monation? Reunindo as famílias. Ih, rapaz. E agora, hein? Uuuuh! Ah, mano. Sem querer, velho. Sem querer, galera. Ah, mano. Poxa, não queria fazer isso. Galera, eu cortei a cutscene sem querer. Eu vou tentar baixar uma cutscene. E deixar pra rolar pra vocês. Se der tempo. Ah, já explodi, velho. Não acredito nisso. Ah, mano. Nada a ver essa missão, hein. Dei muito mole, cara. Poxa, eu achei que ia correr tudo bem. Bom, galera. Eu falhei aqui naquela missão, cara. Mas... Vou deixar o próximo vídeo também. Até porque... Eu não... Não mostrei a cutscene, né, cara. Pulei a cutscene. Mano, fiquei muita raiva, na moral. Então, perdão aí mesmo, cara. Eu queria fazer muito aquela missão. Mas estourou meu tempo aqui. Não vai dar tempo de eu fazer outra, né. Senão não vai dar tempo de editar. Eu ia postar ainda hoje, ok. Mas... Fiquem no aguarde aí. Que eu acho que é... Na segunda-feira eu já trago pra vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Muito obrigado quem assistiu aí. Quem não é inscrito. Já se inscreve. E é nóis, beleza? Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Até mais, galera.